Oi meus amores, como que vocês estão? Voltei aqui com mais um vídeo e hoje resenha, hoje vai ser resenha Vim falando pra vocês lá no Instagram que eu tava usando uma pomada de espinha que resolveu muito Uma espinha que eu tinha aqui que tava horrorosa, feia, claro que não resolveu assim tudo assim pra sair totalmente as manchas Mas é algo que já me ajudou bastante, eu vim trazer a resenha pra vocês, tô tipo há uns 3, 4 meses usando E antes eu não tava conseguindo achar, eu não tava conseguindo achar ela, onde que ela vendia e tudo mais Porque essa pomada na verdade minha mãe que tinha ganhado, né? E aí eu falei, poxa eu vou fazer a resenha e eu não vou saber falar pro pessoal onde compra E eu achei pra ajudar vocês, eu acho que vocês podem ser que alguns conheçam, outros não E então eu consegui achar esse site, eu achei alguns onde vende pra ajudar você Que vai que você se interessa e resolve o problema de espinha Porque gente, eu já usei tanta coisa, tanta coisa no rosto Tônico, água micelar, vários cremes Já fiz receita natural em casa pra espinha e tudo e nada resolve Assim, ameniza, ameniza Mas sumi, sumi, não sumi nada gente, não sumi nada, olha aqui E eu senti que deu uma melhorada bastante na pele depois que eu comecei a usar ela Então vamos lá que eu vou falar pra vocês qual que é Então bora começar Tô aqui com a blusa aqui diferente, gente Tá até solta aqui Porque hoje tá frio, a minha rinite tá atacada Então caso vocês vejam alguma coisa acontecendo no vídeo Vocês me desculpem já, tá gente? Porque hoje tá difícil Eu coloquei até essa blusa pra esquentar um pouco Pra ver se a rinite dá uma amenizada Ó, então vamos lá A pomada é essa aqui, ó Pomada curador da Calêndula Ó, como que ela é pequenininha, ó Tem nenhum tipo de informação Ela veio num saquinho transparente E ele é assim, gente, ó Tá vendo? Aqui tá escrito que é finalidade dessa pomada É cicatrizante, antisséptico, espinhas, cravo, eczemas, manchas e assaduras também Dentro ela é desse jeito, ó Ela é bem amarelinha porque ela é feita de girassol Tá vendo, ó Ela parece, lembra um pouco o Vic, sabe? Só que ela não é um creminho Eu vou mostrar pra vocês, ó Ela é um olhinho, ó Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas, ó Ela é tipo um óleo Pega aqui, ó Um olhinho, tá vendo? O rosto fica um pouco molhado, mas ela seca, tá? Fiz aqui uma colinha pra ajudar vocês, ó Como ela contém girassol Girassol tem um benefício muito importante na pele Eu amo usar girassol no cabelo Já usei o óleo puro do girassol É muito bom, ajuda bastante Eu acho que você também já deve ter usado E aqui fala que o óleo de girassol pode ser usado para peles Com o objetivo de hidratar Amaciar, nutrir E até ajudar no processo de cicatrização Que era o meu caso Eu tava com várias esprinhas inflamadas Algumas esprinhas que tava feia Feia mesmo, gente Então, assim Isso foi o que me ajudou bastante Manchas, essas coisas É mais outra coisa pra tirar, entendeu? E amaciar a pele É aquela pele mais ressecada Tem gente que tem a pele mais oleosa Então não é muito adequado No caso, eu uso como um tratamento Coloco e vou dormir E pela manhã Eu já lavo o rosto com um sabão específico pro seu rosto E passa Ou você passa o creme Ou você passa o... Agora eu fui de dormir, gente Protetor solar, tá bom? Então como é um efeito de cicatrização? Tendo um efeito reparador de tecidos Pode ser rico em vitamina E Óleo de girassol Tem também o efeito de limpar Para combater a acne E eles falam aqui que o melhor horário É pra noite Porque assim age enquanto você dorme, né? A temperatura é mais baixa e tudo mais É o que eu faço Toda vez Por ele ser tipo um olhinho Eu sempre uso na parte da noite Que é pra dormir Que durante o dia não vai dar muito certo A gente vai fazendo essas coisas Nossa pele já é oleosa, né? Pra quem tem problema com espinha E tem a pele oleosa Não recomendo usar durante o dia Porque não vai dar bom, gente Não vai dar bom e não vai fazer efeito Porque é um olhinho, né? Então é melhor você andar pra dormir Então ele age nas espinhas Porque o óleo de girassol Contém vitaminas, ácido gráfico E antioxidante Que ajuda a regenerar a pele Enquanto combate as bactérias Causadas pela acne Ó, pra quem não sabe A calêndula é uma planta E é essa planta aqui Que eu tô mostrando pra vocês É muito linda, gente E é uma planta Que pertence à família da Asterácea Também conhecida como Maravilha A calêndula é uma nativa da África Central E foi trazida e ser amada no Brasil Ela possui muitos benefícios para a saúde Que são aproveitados Principalmente na forma de óleo E aqui também fala que a calêndula É uma planta medicinal E é conhecida também como Bem-miqué Mal-miqué, Maravilha, Margarida, Dourada Ou Verrucária Trata-se de uma flor muito usada na cultura popular Para o cuidado de problemas de saúde Como queimadura, inflamação Mas seus benefícios são muito mais além Ou seja, vários benefícios, gente Então eu cheguei a conhecer mais sobre essa planta Essas coisas por conta dessa pomada Que eu fui usar Como eu não conhecia Eu fui pesquisar mais sobre, né Foi onde eu soube as finalidades dela Gente, é muito boa mesmo, ó Ela tem 20 gramas Tá vendo? Ele é assim, ó Pequenininha Vou mostrar pra vocês E eu tô sem maquiagem por conta disso Porque eu queria mostrar pra vocês Como que ficou, gente? Olha, era desse lado aqui Vou mostrar pra vocês mais de perto, ó Isso aqui, gente Era uma espinha muito feia E hoje não tem mais nada, ó Vou puxar aqui o zoom pra vocês verem Olha só aqui, ó Aqui Virou, ó Não tem mais nada, tá vendo? Só uma manchinha Que foi uma cicatriz que ficou assim Uma mancha, na verdade, né? Mas aqui, ó Tava feio de espinha Bem grosso mesmo Quem olhava assim Parecia que Que eu tava com verruga na cara Horrível Desse lado aqui é a mesma coisa, ó Tá vendo? Não dá assim aquele 100% Mas vamos dizer assim Que foi quase 70%, viu? Melhorou bastante Porque eu tinha Meu problema, na verdade Era desse lado aqui E vou mostrar pra vocês O antes e o depois, gente Esse lado aqui Era como que tava meu rosto Tava muito feio Esse negócio aqui Que era espinha Que parecia uma verruga Era muito feia Não saía de jeito nenhum Eu estourava Não façam isso, gente É sério Não é bom Porque fica cicatriz Por isso que ficou a cicatriz, né? Também Daí algumas vezes que eu mexi Sangrava e tudo Ficava aquela bola aqui Que não saía E esse lado aqui Tava bem pretinho assim, ó Melhorou bastante Aqui também tinha umas manchinhas, ó Agora tava tacado de espinha, gente Por conta do TPM Acho que a maioria acontece isso Mas Aqui desse lado aqui, ó Não tinha Algumas manchinhas tinham desaparecido também Então É algo assim Que melhorou bastante E eu senti Que deu muita melhorada Foi desse lado aqui Porque foi onde eu mais utilizei, né? Do que desse lado Esse lado aqui Eu acabei pegando mais Pra ter noção, assim Se ia realmente funcionar ou não E esse lado É o que mais tava me incomodando E, gente Como funcionou, né? Vocês viram aqui a diferença? Como que tava feio Que eu fosse uma verruga Enfim Sempre sangrava Ficava dolorido Não conseguia tocar no rosto E agora, graças a Deus Sumiu, gente Esse lado aqui é o que tá melhorzinho Esse lado aqui, ó Limpou, mas não foi tanto Ainda dá pra limpar mais E esse foi o depois, ó Tá vendo? Eu fui tirando foto em alguns dias Não tirei todos os dias Com sequência Porque uma hora eu me irritei Fui lá, cutuquei Sangrou Voltou tudo de novo Enfim Mas funciona, gente Dá super certo É uma pomada realmente Que eu indico pra vocês E funciona E é essa daqui, ó Vou deixar o link dela No Mercado Livre E, gente Ela é muito baratinha R$4,00 Se não me engano Não tenho certeza Tem um kit dela Que eu vou deixar aqui Na descrição pra vocês Direto do Mercado Livre Até na Shopee também Não tenho certeza Se não a Shopee tem Mas o que eu vi Foi no Mercado Livre Coisa muito baratinha Tem kit que vem com R$10 Que vocês pagam R$20,00 e pouquinho Enfim Gente, vale a pena Se você não testou Vocês testam Porque Vocês vão gostar Entendeu? E essa é minha dica de espinha Gente, eu estou usando Todos os dias, ó Tem um cabelinho aí Mas tudo bem Ó, aqui já tá formando Até um buraquinho Então toda noite Eu limpo meu rosto Já Na hora que já vou direto pra cama, né Eu faço isso na hora Que eu vou direto pra cama Porque ele fica um pouquinho odioso Então se você quer fazer alguma coisa E vai te atrapalhar Mas é isso, gente Foi assim que eu consegui Tratar essa espécie De espinha berruguenta Que ficou aqui E eu estava ficando já Agoniada, né Porque tava ficando feio Esse lado Diferente do outro Mas eu senti que Deu uma melhora muito grande Muito grande mesmo Eu acho que se vocês Voltar aí Em alguns vídeos lá atrás Vocês vão ver a diferença Da pele Então é isso, gente Essa é a minha dica Esse foi o que eu passei Que melhorou muito Vale super a pena É super baratinho Pode usar Sem medo Algum Tá bom, gente? Só não indica usar Durante o dia Pode usar tranquilamente Que não vai Agredir sua pele Não vai manchar Nem nada disso Tá bom? É um produto 100% natural Então é isso Vou deixar o link Aqui pra vocês E me conta aqui O que vocês acharam Se vocês notaram Diferença Ou não Fala aqui pra mim Já usaram também? Comenta também A opinião de vocês Pra outras pessoas Poderem ver também Bom, e é isso, gente Me sigam lá no Instagram Tô sempre postando Challenge Vídeo Falando com vocês No Story E é isso Tá bom? Não esquece de se inscrever No canal Se caiu aqui de paraquedas Comenta o que vocês acharam Do vídeo E Dá like pra mim Beijo E até o próximo vídeo